Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo dá em saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo salvador, que vive com o Espírito, convosco e o amor. Louvemos Maria, Rainha dos Céus, pois nela nos veio o Sol da Justiça. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom, Eterna é a Sua misericórdia. A casa de Arão, agora o diga, Eterna é a Sua misericórdia. A casa de Arão, agora o diga, Eterna é a Sua misericórdia. Os que temem o Senhor, agora o diga, Eterna é a Sua misericórdia. Na minha angústia eu clamei pelo Senhor, E o Senhor me atendeu e libertou. O Senhor está comigo, nada temo, O que pode contra mim um ser humano? O Senhor está comigo, é meu auxílio, Hei de ver meus inimigos humilhados. É melhor buscar refúgio no Senhor, No que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor, No que contar com os poderosos deste mundo. Pobos pagãos me rodeavam, todos eles, Mas em nome do Senhor os derrotei. De todo lado todos eles me cercavam, Mas em nome do Senhor os derrotei. Como um enxame de abelhas me atacaram, Como um fogo de espinhos me queimaram, Mas em nome do Senhor os derrotei. Empurraram-me tentando derrubar-me, Mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, E tornou-se para mim o salvador. Há 앞에was. Namores de alegria e de vitória, Ressoem pelas tendas dos fiéis. A mão direita do Senhor fez maravilhas, A mão direita do Senhor me levantou, A mão direita do Senhor fez maravilhas Não morrerei, mas ao contrário, viverei Para cantar as grandes obras do Senhor O Senhor severamente me provou Mas não me abandonou as mãos da morte Abre-me, vós, abre-me as portas da justiça Quero entrar para dar graças ao Senhor Sim, esta é a porta do Senhor Por ela só os justos entraram Dô-vos graças ao Senhor porque me ouvistes E vos tornaste para mim o Salvador A pedra que os pedreiros rejeitaram A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra angular Pelo Senhor é que foi feito Tudo isso, que maravilhas Ele fez A nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós A pedra que o Senhor fez para nós A pedra que os pedrairos rejeitaram A pedra que o Senhor fez para nós 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 Apareceu no céu um grande sinal Uma mulher vestida de sol Tendo a lua debaixo dos pés E sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas A Mãe do Senhor foi hoje exaltada Acima dos anjos no reino celeste Deus eterno e todo poderoso Que elevastes a glória do céu Em corpo e alma Imaculada Virgem Maria Mãe do vosso Filho Dá-nos viver atentos às coisas do alto Afim de participarmos da sua glória Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus